Como já mostramos aqui em um vídeo anterior, dois dos 10 maiores salários do futebol mundial na atualidade pertencem a jogadores brasileiros. Essa lista tem o Neymar e o Oscar. Mas aí surge aquela dúvida, quem são os 10 jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo neste momento? A gente já sabe que o primeiro colocado é o Neymar, o Paris Saint-Germain, que recebe 44,1 milhões de euros por ano. E que na sequência aparece o Oscar, meio do Xangai Port, com 24 milhões de euros por ano, ainda que muita gente não entenda por que ele sai de uma posição tão elevada do mundo. Mas agora, quem seriam os outros brasileiros? O terceiro do ranking é o Casemiro, volante do Manchester United. Ainda dele para a Inglaterra desde o começo de temporada, fez com que ele passasse a receber 20,9 milhões de euros por ano. Encostadinho nele, no quarto lugar, aparece o Vini Junior. O craque do Real Madrid, o candidato brasileiro ao prêmio de melhor jogador do mundo, talvez, nessa temporada, ganha 20,8 milhões de euros por ano. Quase um empate técnico com o Casemiro. Na sequência, em quinto lugar, Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, ainda que muito contestado aqui no Brasil, muitas vezes contestado. Ele é muito valorizado lá na Europa, ganha 15,8 milhões de euros por ano. Na sexta posição, aparece Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, titularíssimo da seleção brasileira, com 14,5 milhões de euros por ano. O sétimo é o Rafinha, do Barcelona, com 12 milhões de euros por ano. E o oitavo é o outro jogador da mesma posição dele, da ponta direita, o Anthony, do Manchester United, com 11,9 milhões de euros por ano. Em Nolo, o outro cara bastante contestado aqui no Brasil, que é o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, que ganha 11,1 milhões de euros por ano. E aí a gente tem, para fechar o top 10, um empate triplo, o que leva essa lista para 12 nomes. Fabinho, volante do Liverpool, Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, e Roberto Firmino, ainda atacante do Liverpool. Cada um deles, patrulha 11 milhões de euros por ano. Ou seja, temos valores, todos os 10 jogadores brasileiros, ou no caso, os 12 jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo, têm hoje rendimento superior a 10 milhões de euros por ano. É muito dinheiro, né? Uau! Uau!